Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblico Online e hoje eu vim fazer uma visita aqui, estou aqui no Sol Nascente, estou aqui no Trecho 2, estamos aqui na Ceilândia, Distrito Federal, nós estamos aqui no Brasil. E aqui, em São Paulo, vim com a Associação Mão Solidária. Está aqui o meu amigo Paulo, que vamos apresentar melhor para vocês. Olha só, entra aqui, vem com nós, vem com a gente. Olha aqui, olha que legal aqui, em João capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai ter o pai, senão não ser por mim. Está aqui, a sala onde tem aula de reforço para nossas crianças e tem ajudado muito, crianças que estavam quase aprovando, hoje dá essas ladeu já no passado de ano. Tudo voluntário, a gente não tem ajuda do governo, nada, é tudo ajuda do nosso. A gente pediu a colaboração de cada um de vocês, você aqui que está nos assistindo aí. Só que põe aqui. Aqui está a Associação Beneficiente, aqui no Sol Nascente, né? Mão Solidária, muito bonito esse bairro aí. Está aqui, está aqui a Isola também, que acompanha, né? Que tudo é voluntário. É todo mundo voluntário. Então, pessoal, aqui é voluntário, aqui está as crianças. Fala, sim, Paulo, vem aí. Esse projeto, ele é um projeto que atende 220 crianças carentes aqui no Sol Nascente, com aulas de violão, tem aulas de reforço, tem inglês, computação, karatê, rugidos, e também tem o curso dos pais, né? Que a gente tem feito parcerias com o Senai, Senai, né? Para poder trazer aí profissionalismo para essas famílias. Então, pessoal, nós escutamos aqui a vontade de você e deixar aqui essas crianças. Como é que é o seu nome, hein? O seu nome? Opa! E o seu? E o seu? E o seu? Gustavo, e o seu? E o seu? Isaac! Alana? 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 Alana, e o seu? Alana, e as vintas. Então, pessoal, tudo isso aqui é o esforço do nosso amigo, e vocês sabem que tudo que a gente vai fazer tem um trabalho. E o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que você, por favor, nos ajude. Sim, sim. Inclusive, a gente pede ajuda, né, da comunidade, né, da sociedade, porque a gente tem um custo muito alto, que gira em torno de 7 mil, das estruturas dos aluguéis, e agora, graças a Deus, a gente está construindo, né, uma sede maior para atender 500 crianças e dependemos da sua ajuda, né, com material de construção, monte de obra, para a gente poder estar realizando esse sonho que é atender mais de 300 crianças e chegar ao total de 500 crianças. Alana, e baixo. Aê! Todo mundo está me rodando? Então, vamos ensinar aqui. É o plano que vai a mim Meu Deus é um Deus randão Meu Deus é um Deus randão Meu Deus é um Deus randão Essa aula aqui é de violão, é de música Onde está aqui o pessoal que está aprendendo a aula de violão Isso, e tem resgatado muitas crianças E ensinado, que é o mais importante E isso deixa a gente muito feliz Meu querido, nós contamos com a sua ajuda Para você compartilhar nossos vídeos Chegar na mão das pessoas E ver o conhecimento também aqui Desse trabalho tão lindo aqui Nessa comunidade aqui no Sol Nascente Podem andar aí, nós vamos apresentar aqui para vocês um pouco Aqui da música Todo esse trabalho Está aqui o nosso professor O mestre de violão O professor fica aí, olha só Que legal Essa música é isso Quero ver tua casa em Deus Me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Seu filho, filho, que tu és Glória, glória, eu te dou Pessoal, que lindo, que maravilha Se vocês pudessem estar aqui para vocês sentirem a presença Alegria, né? A felicidade Glória, glória De ver as pessoas Os educadores e também os alunos Com muita alegria Muitas pessoas A felicidade Mão solidária Desde já da convidação que estamos lendo Vai estar nos autodidando Em nome das crianças Hoje nós temos 20 10 crianças No projeto Com atividades de Karate, Jiu-Jitsu Atividades também informáticas Aulas de violão E essas aulinhas que são aulas de repouso E entre outras atividades Como recriação Então nós precisamos Cuidar toda de vocês Para estar nos ajudando Com o lance das crianças, né? Estar nos ajudando Com o material de idade Que nós estamos agora Começando o lance Se você puder trazer um evento Para nossas crianças Será maravilhoso Muito bem Então se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal Eu entro na tua presença Pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero ter E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Eu danço Por isso eu danço Danço, danço, danço Danço na presença do rei